Vamos lá, pessoal. Antes de começar a falar sobre a desculpa da Marvel ter trazido o Conan para o universo dela, basicamente coincidiu com a entrada dela na aquisição, na realidade dos direitos de publicação do Conan. Então ela só poderia estar fazendo essa brincadeira toda se ela tivesse os direitos. Então o que aconteceu? Ela adquiriu os direitos e falou, não, pessoal, bora fazer render esse ativo aí que agora está com a gente. Então vamos botar o Conan agora, ele é o Wolverine dos anos 90, dos anos 2000, que o Wolverine estava em tudo que era grupo, era nos X-Men, todas as equipes de X-Men, ele estava em todas as equipes de Vingadores, ele tinha o gibi dele, fazia participação em outras revistas, ele fazia participação na revista Dome Aranha, no Quarteto Fantástico. E, opa, olha aí o William também. Boa noite, William. E, pessoal, basicamente é o que é assim. O quadrinho, pessoal, ele veio com um texto, uma introdução para tentar situar o leitor de primeira viagem, que de repente possa ter adquirido apenas essa revista. Mas ela, ela própria mesmo, ela já é sequência de uma outra grande saga que a Panini publicou aqui na revista dos Vingadores mesmo. E essa saga que eu estou falando, pessoal, é Vingadores Sem Rendição. E o que seria esse Vingadores Sem Rendição? Aqui no Brasil, como eu falei para vocês, ela foi publicada nos quatro volumes, em quatro volumes, ela teve 16 partes. E um fato curioso, era para ela ser a despedida do Mark Wade, que estava à frente da equipe principal de Vingadores. Vingadores, que os Vingadores já estavam divididos em três equipes, já é um sucesso, né, de vendas hoje. Graças à franquia cinematográfica e tudo mais, alavancou também, e obviamente também é o bom trabalho dos seus roteiristas. Vingadores hoje já está em pé de igualdade com X-Men, eu acho que em termos de vendas em quadrinhos e tudo mais. Então, tanto que já tem três equipes já. E o Wade, nessa saga derradeira dele, que era para ser a despedida e acabou não sendo, ele fez uma mega saga, literalmente, em 16 volumes, que no Brasil ela foi publicada em quatro volumes, como eu falei para vocês antes. Foi na Vingadores 25 a 28. E, assim, ela foi publicada na sua íntegra. Literalmente, a cada edição vinham quatro partes dessa maxissérie, vamos dizer assim, né. E o que é que mostrava essa saga sem reedição, pessoal? A saga sem reedição, ela basicamente era toda a equipe de Vingadores lutando, literalmente, para sobreviver no meio de uma batalha entre divindades, que era o Grão Mestre e uma entidade chamada Desafiante. Então, diante dessa literalmente birra, briga, né, entre essas duas divindades aí, foi preciso todos os Vingadores, ex-Vingadores, as equipes que existiam e outros Vingadores também, que eu vou já falar também da onde eles vieram, para derrotar o Desafiante e, por tabela também, o seu desafiador, com perdão do trocadilho, que era o Grão Mestre. E aí, pessoal, quais são, uma das maiores, vamos dizer assim, um dos maiores resultados dessa mega saga? É a ressurreição de um herói que tinha sido dado como morto, que é esse carinha aqui. Foi aqui que ele ressurgiu, Ale, o Imortal Hulk, aqui comandado por Awe Wig e Joe Bennett, uma saga que foi bastante premiada, concorreu ao Eisner e que já foi encerrada nos Estados Unidos, com resultados não tão bons para o desenhista Joe Bennett, né, que após a saga, ele saiu da Marvel. E aí, pessoal, nessa saga sem reedição, para quem, só para tentar relembrar aqui o pessoal rapidinho, teve a segunda parte de Guerras Secretas, Guerras Secretas, não, foi, Guerra Secretas, não, Guerra Civil 2, e ao final de Guerra Civil 2, o Hulk morre, com uma flecha, ó, vou logo avisando, hein, quem é sensível ao spoiler, pô, está falando de sagas aqui que foram publicadas, sei lá, 2015, então, a gente vai falar sobre o final de muitas sagas para a gente poder interar vocês sobre essa que a gente vai chegar. Então, basicamente, pessoal, o que é que aconteceu aí? O Hulk morreu naquela saga, com uma flecha do Gavião Arqueiro, a pedido do próprio Bruce Banner. Só que nessa saga sem rendição, o desafiante, eu não sei se é o desafiante ou se é o Grão Mestre, eu não me recordo agora, por favor, pessoal, quem quiser ler, por favor, me lembre, qual dos dois é que ressuscita? Simplesmente faz isso, estala e traz o Hulk de volta. Só que o Hulk, quando retorna, e isso vai ser melhor trabalhado na revista própria do Hulk, mostra que o Hulk volta com a versão mais poderosa dele, só que dessa vez inteligente e maligna. Então, isso vai ser esse mistério do porquê que ele está inteligente e puxando para o lado da maldade, isso vai ser melhor trabalhado na revista própria do Hulk. Só que no Sem Rumo nós temos uma pequena amostra grátis dessa maldade dele, né, Ale? E um outro, um outro efeito colateral dessa saga sem rendição também, é que nos traz um Visão que já está, vamos dizer assim, morrendo, está na sua vida, já está se encerrando. E isso é melhor também trabalhado nessa revista aqui, Vingadores e Campeões, onde o Visão, ele está tendo problemas para criar a sua filha, vive, né? E isso, pessoal, já fica logo o convite. Esse relacionamento e o porquê que o Visão só tem ele e a filha dele vive, isso a gente comentou já naquela saga premiadíssima do Visão, que saiu aqui também em dois volumes, capa dura pela Panini. E com esse quadro, o Hulk ressurrecto, trazendo também de volta o protagonismo de um personagem que há muito tempo também já estava também meio que relegado de escanteio, que é o Hércules, né? Então ele traz aí pra gente um Hércules também, traz de volta um Hércules, traz de volta um Gavião Arqueiro, que está ainda arrependido por ter matado o Hulk, mesmo sabendo que ele já ressuscitou, mas ele ainda está com remorso. E o que é que é o sem rumo, pessoal? Vamos lá. Ale, eu deixo com você um pouquinho da resenha do que é que envolve essa primeira parte aqui da revista, meu amigo.